Boenas Jaguarada, estamos aqui de novo. Mais um jogo, mais uma final, desta vez Palmeiras e Grêmio. E eu estou aqui de novo, novamente, mais uma vez, fazendo um videozinho para explicar as regras aqui do blog do Diário do Gaúcho Grosso. Do Honório Galdério. Boenas, mesmo com os vídeos, tem uns índios aí que não aprendem, né? E leva o pau, não tem ruim. O esquema é igual ao do jogo do Inter anterior, Inter e Flamengo, a final toda aquela, né? O blog começa com os memes, hoje, apoiando o Grêmio, ok? Dando força também, tirando um sarrinho por causa dos colorados, para apoiar os colorados também. E aí, depois do jogo, vai depender apenas do time do Grêmio, a qualidade e a quantidade de memes, né? Principalmente a qualidade. Se o Grêmio ganhar e for campeão, vai ter meme, ó, apoiando e comemorando. Se o Grêmio perder, vai ter meme zoando. Não tem escapatória, que assim, não sou gremista e não sou colorado. Já vou avisando antes, de novo, eu digo que o meu time é o Sport Club Glorinha de Glorinha. E o São José, o Zequinha de Porto Alegre. Nos memes dos jogos do Inter, eu excluí dois de Jaguara que não sabem brincar. Eram dois colorados, ok? Por isso já estou avisando. Um de um, nas respostas dos memes, né? Que o pessoal, kkkk... O cara escreveu para um dos seguidores, não foi para mim. Ah, seu pau, pá, já exclui na hora, né? E um outro, cara, para um outro meme, resposta, nos comentários dos memes, também não foi para mim. Foi para um dos seguidores, um outro seguidor. O cara assim, ah, vai, né? Toma, eu excluí. Esse blog aqui é para a gente brincar, zoar, tirar sarro um do outro. Não brigar por causa do futebol, porque o jogador depois sai para fazer a vã, para a putaria, tudo, para fazer festa. Dos dois times e não estão nem aí para nós. Então, agora é a vez dos colorados se vingarem, ó, entre aspas. Se vingarem dos memes dos gremistas em relação à derrota e o Inter ter perdido. Agora é a vez de vocês. Com a educação, dá para fazer uns memes mais picantezinho ali, uma coisinha? Tranquilo. Tranquilo. Só assim, ó, sem palavrão, sem ofensa pessoal. Quem ofender e usar palavrão vai ser excluído na hora. E não sabe o que vai ser ruim para a tua vida. Porque a tua vida vai ficar uma porcaria. E tu vai entrar em desespero e vai tentar se matar. Porque tu não tem mais a qualidade do humor do blog do Diário Gaúcho Grosso para poder seguir. Entenderam ou vocês querem que eu desenhe? Tá bom? E não venham depois dizer que eu sou gremista. Porque lá disseram que eu sou gremista, agora vem dizer que eu sou colorado. Porque eu estou tirando de sarro, não. Depende, assim como dependia do Inter, agora está nas mãos do Grêmio o tipo de meme que vai vir. Ok, meus amiguinhos? Um abraço para todo mundo. Ah, e vai ser também que igual o do Inter, tá? Tem meme hoje, vai ter meme manhã e vai ter meme terça. Porque sempre vai aparecendo umas coisas engraçadas, mais legais para a gente colocar. E desculpem gremistas, não é pessoal. Como também aos colorados, peço desculpa, não foi pessoal os memes. Pois eu sou do Zequinha e do Esporte Clube Glorinha. Torcedor fanático dos meus dois times. Um abraço e continua seguindo o blog aí. Infelizmente tem que fazer esses vídeos, né? Mas segue o blog aí.